Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz e saúde. Amigos, hoje o dia é muito especial, porque nós estamos recebendo em nosso programa o nosso querido amigo Paulo Baica, presidente da Associação Espírita Obreiros do Bem, e nós vamos conversar sobre Chico Xavier. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cheva, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado aos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, muito bom estarmos aqui, todos juntos. E sempre recebeu você no nosso programa, e ainda mais para conversar sobre Chico Xavier, sobre os lindos casos que nos emocionam tanto. E antes de a gente começar então o programa, você trouxe uma leitura para a gente, para a gente dar início? Ô Sheila, como nós referimos nos nossos programas anteriores aqui, no dia 22 de 1937, Chico Xavier esteve lá na Associação Espírita Obreiros do Bem para ver as obras do hospital psiquiátrico, que naquela época a gente estava construindo. E aí, Pedro de Alcântara, através de Chico, psicografou esse poema, Aos Obreiros do Bem. Operários do bem e da amizade, Deus abençoe a santa Eucaristia, esse instante de luz e de alegria, iluminando a paz que nos invade. Devotados obreiros da bondade, se a hora é de amargura e de agonia, prossigamos no esforço da harmonia, da doutrina sublime da verdade. Meu Deus, que os missionários desse tempo possam testificar em tudo o exemplo de renúncia, de amor, de vida e luz. Sede, felizes, caros companheiros, laborando no bem dos brasileiros, sobre a paz do evangelho de Jesus. Então, esse foi o poema que Pedro de Alcântara, espírito, ditou através do médium Chico Xavier. E só para lembrar, em Parnaso de Alentúmulo, o primeiro livro do Chico, existem nove poemas de Pedro de Alcântara. Nossa, que beleza! Nove poemas de Pedro de Alcântara, Paulo. E, Paulo, falando em Pedro de Alcântara, como é que ficou a obra para a reconstrução da encosta? Conseguiram terminar a obra? Como é que ficou? Ô, Sheiba, nessa semana eu tive uma reunião com o engenheiro responsável pelas obras, e só falta aumentar o diâmetro de alguns camos para que a gente não tenha problema. A obra está praticamente concluída. E a gente agradece a todos, porque aquela proposta de 90 mil reais, nós conseguimos praticamente os 90 mil reais. Nossa, Paulo, que beleza! Graças aos amigos, que bom! A gente agradece também, viu? A gente que agradece tanto vocês. Ah, que bom, Paulo! Décimo segundo seu, Márcia Rupelo, os seus de Teresópolis, Petrópolis, Cristiano Hidrux, lembra? Nossa querida amiga Cristiano Hidrux, é! É, mentora que começou, não é? Começou a elaborar essa rede do bem, né? E aí, né, ao CERJ, à Rádio Rio de Janeiro, a você e a tantos e tantos amigos, a gente, né, citar, aqui a gente acaba esquecendo, tantos e tantos amigos que nos ajudaram. que a gente colaboraram conosco, associados efetivos, etc., etc. Muito obrigado por tudo. Conseguimos! Que bom! Amigos ouvintes, olha que notícia boa! A gente agradece a todos os ouvintes, internautas... Eu que agradeço a todos! Claro, não é? Dessa obra importante, que é onde fica ali o hospital psiquiátrico, Pedro de Alcântara, não é? E as três instituições que estão ligadas à Associação Espírita Abrilhos do Bem, não é? Então, importante isso, Paulo. Que bom! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Espero que na semana que vem já esteja, né, tudo liberado, só estou esperando o laudo do engenheiro para passar para vocês aí a arrecadação e o laudo. Se Deus... Ai, que beleza! Estamos felizes! E eu agradeço muito a oportunidade que você nos deu. Ah, eu que agradeço! Tanto a amiga como a Cristiane Drux também, que nós fizemos até uma entrevista aí no seu programa. É, e pelo CERJ também, aquela live, não é? Claro, também! Nossa, foi um sucesso aquela live! Uma calça nobre e foi fantástica! Não é? Uma calça nobre! Foi muito bom mesmo! Que bom! E falando em Pedro de Alcântara, nós gostaríamos de convidar os ouvintes, os nossos amigos internautas da Rádio Rio de Janeiro, quem não assistiu, a entrevista que nós fizemos com o Paulo sobre lindos casos de Pedro de Alcântara, falando também sobre a biografia de Pedro de Alcântara. Gente, vale a pena assistir, né, Paulo? Porque que entrevista bacana, que história, que homem espetacular que foi! o nosso querido imperador Pedro de Alcântara, D. Pedro II. É, foi interessante aquela entrevista, porque foi antes de uma obra de ficção, porque a gente não tem nada a ver, né, com a figura de Pedro de Alcântara, de Pedro II. E, realmente, ali na entrevista, você nos deixou, nos proporcionou meios para que a gente colocasse as obras, o grande grupo, o grande espírito, que é o Pedro de Alcântara. Mentor de várias casas espíritas. Inclusive, que foi D. Pedro II, Pedro de Alcântara, vale a pena assistir a entrevista. É, muito bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aceitação, né? Foi ótimo. Graças a Deus. E as pessoas tinham curiosidade de saber. É, sim. Realmente sobre o Pedro de Alcântara. As pessoas têm curiosidade. Sim. E o interessante é que nos chats as pessoas colocavam. Mas ele fez isso também, fez aqui. Tem essa. E florestou a floresta da Tijuca. E sempre coisas, assim, positivas da vida de Pedro de Alcântara. Muito importante. E, Paulo, então, como tema de hoje, a gente vai conversar sobre o tão querido Chico Xavier. Vamos contar algumas histórias de Chico. Então, vou deixar com você para trazer um primeiro caso, uma primeira história, uma história, assim, que te emocionou do nosso querido Chico Xavier. Oxeio, era interessante que no Núcleo Espírita Universitário nós fazíamos duas reuniões semanais e nessas reuniões a gente sempre contava um caso de Chico Xavier. É um exemplo, né? A simplicidade, a oportunidade, amor e caridade. E lá nas quintas-feiras na Associação Espírito Obreiros do Bem, a gente tinha reunião pública com predominância lá das nossas assistidas e elas, a gente contava vários casos e depois elas descobriam um que no final do ano a gente levava para ver, olha só, isso para motivá-las, quais foram os casos que mais emocionaram eram as nossas assistidas e o público que comparecia nas reuniões lá de quinta-feira à tarde. Então, teve, assim, vários e vários casos. A gente fica, assim, muito emocionado porque eu posso até selecionar aqui alguns que elas escolheram. Ah, que legal, ótimo. Por exemplo, teve o caso de um cego, um deficiente visual que saiu de um interior e foi para Pedro Leopoldo, esmolar. Quando chegou em Pedro Leopoldo, ele foi passar por um viaduto e quem o conduziu nesse viaduto? Um bêbado. Só que aí o bêbado descuidou desse deficiente visual e ele caiu do viaduto de uma altura considerável. E o que os moradores de Pedro Leopoldo fizeram? Pegaram esse senhor e levaram para o Chico Xavier tomar conta. E o Chico Xavier, então, alugou um cômodo para tratar desse deficiente visual que estava muito ferido. e colocou no jornalzinho de Pedro Leopoldo, que era um jornal que circulava semanalmente, que estava precisando de ajuda de católicos, de ateus, de evangélicos, de espíritas, quem pudesse ajudá-lo a tomar conta desse senhor, ele aceitava. Passou uma semana e nada. Na semana seguinte, ele coloca novamente lá no jornalzinho. e aí apareceram duas meninas, duas moças, e falaram, seu Chico, nós viemos aqui para ajudar o senhor, mas o senhor deve ter ouvido falar de nós, nós somos meretrizes, nós trabalhamos à noite. E o Chico Xavier falou assim, minha filha, seja bem-vinda, vocês estão aqui com esse amor, com essa caridade, venham nos ajudar. Só que antes de começar o curativo, os cuidados, e antes que o Chico saísse para trabalhar, eles faziam uma prece. E as meninas foram ficando envolvidas nessa prece. aquele deficiente visual foi melhorando, até que um dia ele melhorou e as meninas então falaram para o Chico, seu Chico, olha só, nós não queremos mais voltar para a nossa antiga vida. O que que o senhor pode fazer por nós? Nós, aqui, fazendo o culto do evangelho no lar, essa prece, nós fomos tão envolvidas, e o Chico então escreve para amigos de Belo Horizonte recomendando essas meninas para que trabalhasse com eles. Uma foi trabalhar como governanta e a outra fez o curso de técnica de enfermagem. E sempre que podiam iam visitar o Chico Xavier. Agradecidas pela oportunidade que tiveram. Ai, que bacana, né? Muito bonito. tem uma história também quando ele era jovem com o pai dele, também envolvendo as moças. Que o pai do Chico, muito preocupado, porque o Chico ainda não havia tido contato com moças, com mulheres, pediu um amigo para que o levasse na zona do Meretricio. Quando o Chico chegou na casa das meninas, as meninas viram e falaram assim, meu Deus do céu, é Chico Xavier que está aqui. Vamos fazer uma roda de oração. E aí, reuniram as cadeiras, se ajoelharam e começaram a orar. E pediram depois que Chico desse o passo em cada um. E diz o Marcel que para a decepção daqueles homens que estavam ali, né? e falaram, olha, com o Chico aqui não tem mais jeito, a noite para nós acabou. E foram embora e se transformou numa noite de preces, de oração. Lindo, né? Muito lindo. Muito bacana. Tem uma cena do filme dele, que foi feito sobre a vida de Chico Xavier, que aparece essa cena. Aparece essa cena. É, muito legal. O interessante é interessantíssimo sobre essas meninas, as meretrizes, que uma vez Chico Xavier teve um problema muito sério numa perna. E a perna dele inchou muito. E aí ele pediu ajuda à bezerra de Menezes e tudo, preces e nada da perna do Chico desinchar. E um dia ele indo de charrete lá para a fazenda modelo, quando passa em frente da zona do meretriço. E três garotas chegaram e falaram assim, seu Chico, seu Chico, por favor, venha até aqui. E o pessoal da charrete já viu, né? Começou aquela rolação. Aí, Chico, aí, Chico. Aí, o Chico desceu e quando chegou na casa das meninas, ele notou que existia uma bacia cheia d'água, uma cadeira. E elas disseram para ele, seu Chico, mergulhe a sua perna aqui nessa bacia de água, enquanto uma de nós vai dar o passe no senhor e a outra vai orar. Olha que coisa linda. E o Chico Xavier sentiu que aquela que estava banhando a sua perna, ele sentiu que estava saindo dali como se fosse fluidos, escuros, que estava passando para a bacia. Olha só, aqueles fluidos e a bacia foi ficando com água escura. Três dias desse tratamento, Chico Xavier ficou curado. Olha. Está linda, não é? Nós vimos a caridade, o amor ao máximo, não é? E como o Chico aceitava, como o Chico convivia. Exemplo de Jesus, não é? Que aceitava a todos, não é? Maria de Marquita, uma mulher adulta, era fantástico. Grandes, grandes lutas. Paulo, você conheceu o Chico pessoalmente? Teve essa alegria? Porque eu não tive, Paulo, não conheci o Chico. Eu tinha uma audiência marcada com o Chico para resolver um problema naquela época do Hospital Pedro de Alcântara. Sim. Só que eu estava em Bom Jesus do Itabapuana. E aí, estava de carro, iria para o Rio de Janeiro, viria aqui para o Rio de Janeiro e depois iria para o Beraba. Quando estava saindo de Bom Jesus, sofri um acidente de carro. Ah, meu Deus. E não pude comparecer, obviamente, fiquei muito ferido, não pude comparecer a um encontro com o Chico Xavier. Ah, Paulo. Isso me entristeceu muito. Tem muitos anos, irmão? Muitos anos. Já desencarnou muito tempo, né? Muitos anos. Caramba. E aí, um grande amigo meu, vou citar o nome dele aqui, Leonardo Galileu Ramos Meirelles, que ele hoje é presidente do Centro Espírita, Grupo Espírita da Fé, por orientação de Chico Xavier, aos pais do Leonardo. Ele foi visitar o Chico. E quando chegou lá, acho que ele relatou a minha situação, o porquê que não pude comparecer, o Chico Xavier mandou um litro de água. Remédios para mim. Remédios. Gente, olha isso. Essa água tinha um perfume de rosas. E o Chico falava, o Paulo coloca um pouquinho no cálice e três vezes por dia ele vai beber essa água. O meu patinho. Acabando, ele completa com a água filtrada. E quem disse que eu queria que essa água acabasse? Eu também não ia querer que acabasse. Até que um dia o cheiro foi diminuindo, eu fiquei curado. Você ia colocando a água e durante um período o perfume ainda mantinha. permaneceu, permaneceu. E aqui eu queria, já que estou falando do meu amigo Leonardo, eles têm no YouTube Família Meireles e Chico Xavier. Vale a pena assistir. Porque... Que bacana. Ele também conta casos também do Chico? Ele conta casos e a família, o pai e a mãe do Leonardo e dos irmãos, frequentaram muito o pai e o Berabe e conheceram muito o Chico. E tanto assim que o Chico orientou para a criação, para a fundação desse centro espírita. Não vou contar o caso porque vocês vão ver o nosso YouTube. Família Meireles e Chico Xavier. E Chico Xavier no YouTube. Ah, fica tinta. Um abraço para o meu amigo Leonardo e para os irmãos. Um abraço para ele. você assistiu e esse canal do YouTube também, viu? Vale a pena. Vale a pena. Dizem, né, Paulo, que o Chico, ele magnetizava a água, ela ficava com perfume de flores. Perfeitamente. Uma beleza, o perfume. E, às vezes, ela parecia que fervia e, às vezes, ela mudava um pouco de tonalidade, ela ficava meio opaca. Então, eram vários tipos de efeitos físicos que ele provocava sobre a água. Um excelente médio. O maior médio que nós já tivemos. Ah. E, falando em água, se nós tivermos tempo, eu gostaria de falar sobre a água da paz. Ah, pode falar. Em torno da mediunidade, improvisam-se, ao redor do Chico, acesas discussões. é, não é, viu, não viu. A gente sabia como é que, né, as pessoas, né, tratavam até o Chico. Imagina quando ele publicou o nosso lar. E o médium sofria, por vezes, longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus, a mãe dele desencarnada, compareceu e aconselhou-lhe. Meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium satisfeito procurou medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não encontrou. recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de duas semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou. Não precisa viajar, meu filho, em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem engua. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. o médium baixou então os olhos desapontados. Compreendera que a mãezinha me chamava o espírito, a missão da humildade e do silêncio. Olha só que missão! Que missão! Como os antigos falavam para nós, conta até dez, conta até cem antes de responder. É! E Dona Maria João de Deus falou com ele, fique com a água, banhe a tua língua antes de responder. A gente até lembra do filme Nosso Lar com André Luiz, botava a água ali na boca e ele tinha que segurar, não podia engolir. Perfeitamente! Não é? Outro caso interessantíssimo é a Medicação Pela Fé que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier e Ramiro Gama. Eu recomendo também. Ai, que excelente dica! Moça abatida não aceita. Repete de novo o nome do livro para a gente. Claro! Lindos Casos de Chico Xavier e Ramiro Gama. Excelente! Ramiro Gama. Excelente! É, esse livro é muito interessante porque ele tem vários casos que vão fazer assim um bem para nós imenso e vão nos fazer meditar e refletir e vão nos fazer conhecer melhor o grande médium que foi Chico Xavier. São casos curtos e vale a pena. Vale a pena. A água da paz já é do livro dele. Mas tem aqui a medicação pela fé que eu acho interessantíssimo. Diz que tinha uma moça muito abatida com acesso de tosse que chegaram ao Luiz Gonzaga com uma receita médica. Ela estava tuberculosa. Duas hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios. Entretanto, Chico disse ao doente o médico me atendeu e aconselhou-me a usar essa receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Você poderia me arrumar algum, Chico? O médium respondeu com todo aquele carinho minha filha hoje não tenho e meu pagamento no serviço ainda está longe. O que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou, pensou e disse-lhe você peça a nossa mãe santíssima Maria de Nazaré socorro e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite. Então, você corte a receita em 60 pedacinhos. está olhando dessa? Deixe um copo de água pura na mesa olha a água de novo em sua casa e no momento de usar o remédio rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso duas vezes por dia no horário determinado sem dúvida pela fé você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado mês a moça surgiu no centro corada e refeita. é você disse o médium sim Chico sou eu pedi o socorro de nossa mãe Santíssima engoliu os pedacinhos do papel da receita na hora certa estou perfeitamente boa então vamos render graças a Deus e passaram os dois a oração agradecendo a Maria Santíssima e diz que quando o pai do Chico casou pela segunda vez com dona Cidária eles eram muito pobres e dona Cidária então reuniu os filhos lá de dona Maria João de Deus levou todos para morar com ela e viu que para matriculá-los para colocá-los na escola era muito difícil as coisas eram muito caras e ela resolveu fazer uma horta para que os meninos ajudassem e vendessem né aquilo que fosse produzido pela horta e só que eles saiam para vender para trabalhar e tudo e aí nesse livro do Ramiro Gama tem uma história fantástica a história da chave olha que exemplo para nós com a saída do chefe da casa e dos filhos mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola dona Cidária era obrigada por vezes a deixar a casa a sós porque devia buscar lenha à distância olha só hein e ela conseguiu graças a horta matricular todo mundo né comprar material escolar e tudo aí começou uma dificuldade certa vizinha vendo a casa fechada ia ao quintal e colia as verduras a madrasta bondosa preocupou-se sem verduras não haveria dinheiro para o serviço escolar dona Cidária observou observou e ficou sabendo quem lhe substraiu os recursos da horta entretanto repugnado pela ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repúbios e alfaces chamou então Chico e lembrou meu filho você que às vezes encontra o espírito de dona Maria por favor peça-me um conselho nossa horta está desaparecendo e sem ela como sustentar o serviço da escola Chico procurou o quintal à tardinha e rezou como de outras vezes a mãezinha apareceu o menino contou-lhe o que se passava e pediu socorro dona Maria então me disse olha que coisa linda você Chico diga a Cidária que realmente não devemos brigar com os vizinhos que são sempre pessoas de quem necessitamos será então aconselhável que Cidária dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta sempre que precise ausentar-se porque desse modo a vizinha ao invés de prejudicar os legumes nos ajudará a tomar conta deles dona Cidária achou o conselho excelente e cumpriu a determinação foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira que grande sabedoria que grande sabedoria e a vizinha sentiu responsável por toda a casa toda a casa e não pensou mais o ímpeto das pessoas é partilou para a briga e ela não ela arrumou uma forma de conciliar olha que bacana que exemplo pediu ao Chico que se dirigisse a dona Maria João de Deus e pediu-se um conselho coisa maravilhosa maravilha e também uma lição de humildade pedir um conselho e aceitar e cumprir o conselho e seguir o conselho muito bom Paulo também tem muitas histórias bacanas também de Chico com Emmanuel e na época que ele psicografa aquela obra maravilhosa de Paulo Estevam graças a Deus eu tive a oportunidade de ir lá na Fazenda Modelo e Pedro Leopoldo aonde ele psicografou essa obra maravilhosa uma dádiva né Paulo Estevam tem um episódio ali do sapo não tem está em Chico Xavier os amigos dos animais do Carlos Baceli lindo 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 se você permitir eu vou ler porque é tão bonito para a gente não perder pode ler pode ler Chico Xavier Paulo Estevam e o sapo olha só o sapo é contou-nos o Chico que a recepção do livro Paulo Estevam editado pela FEB durou oito meses todos os dias com exceção de domingo depois do expediente no escritório da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo ele descia para o porão da casa do senhor Romulo Joviano seu chefe e se punha trabalhar na psicografia olha que coisa linda é é começava por voltas às 17h15 e por vezes ia até a uma hora da madrugada o trabalho se dividia em três partes ele psicografava passava limpo e depois datilografava naquele tempo né a máquina da timografia que o senhor Romulo emprestava já que o Chico não possuía uma apesar de rigoroso o senhor Romulo era muito bom para o Chico além da sua esposa todas as noites mandar que a empregada lhe servisse um lanche no porão ele determinava que o funcionário de plantão levasse o Chico em casa de charrete desde que pela manhã pontualmente às sete horas ele estivesse firme no serviço o mais interessante é que o Chico nos conta a seguir quando comecei a psicografar o Paulo Estevam todas as noites aparecia um enorme sapo no porão a princípio dizia o Chico não estimava a sua companhia pois Emmanuel foi me explicando que ele era uma forma de transição entre outras espécies animais olha só gente uma forma de transição entre outras espécies animais também evoluindo como nós para Deus e acabei por me me habituar com a sua presença durante o período esses oito meses que durou a psicografia de Paulo Estevam o sapo toda noite estava na porta toda noite estava na porta o sapo entrava e ficava quietinho no lado ficava quietinho no cantinho e o Chico disse que o Paulo Estevam emocionou muito ele e que ele chorou quase durante os oito meses que levou para escrever esse livro ele via sendo toda e diz ele que quando terminou ele viu que o espírito que também estava sempre presente começou a desmontar uma espécie de painel que de certa forma transformava aquele porão numa cabine que me isolava de todo o ambiente externo e o Chico começou a sentir saudades e aí viu pegadas luminosas de Emmanuel caminhando e deixando o porão e ele tão emocionado só ele e o sapo fez uma prece sentida e agradecendo por aquilo tudo que foi ofertado a ele então ele ajoelhado com o sapo ao lado e ele agradeceu o sapo que me fitava com os olhos imóveis dizendo bom sapo a graça divina há também de brigar para você por alguma razão que não conheço você esteve aqui comigo nesses oito meses que Deus o abençoe em seus caminhos daquele dia em diante o sapo desapareceu e o Chico volta no dia seguinte para ver se encontra o sapo nunca mais aquele sapo ficou na porta do porão e ao terminar a narrativa o Chico tem o rosto banhado de lágrimas que médium quando é lindo quando a gente visita eles contam para a gente essa história lá e ele conta para a gente que nesses oito meses é como se ele estivesse participando lá naqueles naquele momento do evangelho naquele momento de Paulo de Taço etc como se ele tinha participando disso e para fazendo Francisco de Assis irmão sapo porque todas as criaturas eram irmãs para Francisco e o Chico tinha um amor tinha um amor imenso pelos animais imenso pelos animais tinha gatos cães eu tenho uma história interessante que o Chico falava muito sobre reencarnação de animais isso é para a gente um conforto é um consolo que a gente sabe que os animais não desaparecem permanecem são atendidos e reencarnam como animais às vezes na nossa família então tem um episódio aqui no mesmo livro Chico Xavier o amigo dos animais a reencarnação de Nando diz que o Chico tinha um gato que miava de uma maneira muito estranha uma maneira muito roquenha e um dia uma senhora visitando o Chico falou com ele Chico que coisa estranha Chico porque que esse gato mia desse jeito o Chico virou para ela e disse minha senhora não se preocupe esse é o Nando ele morreu com uma espinha de peixe atravessada na garganta e reencarnou e reencarnou com essa rouquidão e aí o Chico costumava dizer o seguinte que geralmente os animais de estimação quando desencarnam tornam de preferência a reencarnar junto de seus antigos donos hoje a gente chama de tutores que os espíritos que deles cuidam procuram encaminhá-los a fim de que voltem ao rol de suas afinidades a reencarnação dos animais né reencarna como os animais na nossa família voltam aqueles que os amavam muito bonito né muito bonito mesmo você já viu falar numa das histórias das formigas com as flores se eu não me engano com as rosas já ouvi que o Chico conversou com a formiga conversou com as formigas e se elas continuassem a cortar as folhas o Valdo Vieira ia colocar veneno então ele pediu as formigas que deixassem as roseiras em paz e no dia seguinte as roseiras foram embora e o Chico falou só ficaram aquelas reconstrantes um pouquinho em cima as formigas né e tem um caso muito interessante cheio eu não sei como é que está o nosso tempo pode falar o caso da boneca diz que existia uma uma cadeirinha da raça fox de uma família muito amiga do Chico Xavier e sempre convidava o Chico para almoçar na casa deles e quando o Chico chegava a boneca né essa cachorrinha encarnada vinha e lambia o Chico ficava no colo do Chico e o Chico dizia ah boneca eu estou com tantas pulgas com tantos piolhos tire aqui de mim e depois ia fazer sua sepsia e ia almoçar e a boneca ficava do ladinho dele ali um dia a boneca desencarna quando o Chico esteve em São Paulo uma família amiga presenteou o Chico com uma cachorrinha igual a boneca uma foxinha igual a boneca só que quando essa cachorrinha viu o Chico ela se atirou aos braços do Chico e começou a lamber o rosto do Chico como a boneca fazia e as pessoas que conheciam a boneca conheciam o caso falaram Chico é a boneca a boneca voltou aí o Chico disse não meus amigos não é a boneca mas o espírito da boneca está aqui presente ensinando e intuindo essa filhotinha a fazer aquilo que ela fazia comigo olha só que coisa linda e aí o Chico coloca emocionante Chico quando nós amamos nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros olha só ao partir os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos tanto a sua falta é a boneca que está aqui sim ela está ensinando essa filhotinha os hábitos que me eram agradáveis nós seres humanos estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar por isso quem chuta ou maltrata um animal é porque ainda não não aprendeu a amar grandemente Jesus é grandemente quem não trata um animal ainda não aprendeu a amar é verdade nossos irmãos em evolução nossos irmãos em evolução e Paulo eu ia te pedir para você contar a história da Edelweiss que é a florzinha que Chico amava não sei se vai dar tempo porque eu também te pedi para contar a história da Garça para a gente poder encerrar o programa que ele gostava da Flore Edelweiss não é? e a irmã Sheila ela materializa para ele não é isso a história? exatamente exatamente você contou a história agora essa de Chico e a Garça pena que nós temos pouco tempo não dá tempo de contar da Garça da Garça então tá eu acho que nós vamos ter que fazer um programa parte 2 hein Paulo porque é muita história para contar do Chico com satisfação então vamos lá Chico Xavier e as Garças historiador também está no livro Chico Xavier Os Amigos dos Animais do Bacebe recomendo tem outro também que eu acho que é o voo da Garça não fala que eu vou fazer uma surpresa para eles tá bom? não vou falar não estou querendo ver o nome do livro porque eu tenho ele mas eu não coloquei aqui é isso mesmo o voo da Garça tá conta a história do Chico Xavier até 1959 o período que ele viveu em Pedro Leopoldo aí narra também essa passagem da vida dele conta então Paulo para a gente o historiador e poeta Pedro Leopoldense José Issa Filho de formação católica em sua obra Coisas do Reino de Pedro Leopoldo imagina que livro maravilhoso né é de que no capítulo 3 transcreve emocionante depoimento de Sá Tomásia uma senhora simples vestida como curandeira que presenciou curioso fenômeno envolvendo envolvendo um bando de garças no dia reticências vocês vão descobrir no fim no fim do mês de março de 1910 começaram a aparecer garças naquela várzea as quais se foram misturando com os milhos palavras de Sá Tomásia e da ponte a gente via um branco que não se movia nem mudava de lugar no dia reticências o branco dos milhos e das garças cobriu toda a várzea e foi na manhã desse dia bem cedo que as garças embraqueceram vários trechos do azul do nosso céu voando aos bambos sem a menor pressa um ritual de graças e beleza com as penas refletindo a luz do sol espalhando o suave perfume dos milhos da fazenda modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo e Sá Tomásia continua foi a manhã mais bonita que vi em toda minha vida e eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias à tarde as garças voltaram a voar sobre o povoado levando em suas penas o perfume dos lírios e só retornaram ao ponto de onde saíram quando o sol começou a se esconder no horizonte e Sá Tomásia quem abriu a janela naquela noite viu o céu como se ele estivesse atrás de um vidro de cristal olha que coisa vinda com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais que em outras noites e sentiu no vento um suave perfume de lírio no dia seguinte as garças aos poucos como chegaram começaram a deixar aquela várzea e só ficaram ali umas poucas delas e uns poucos lírios eu já estou me emocionando aqui ainda hoje podemos ver naquela região um pequeno número delas com certeza descendentes das garças que sobrevoaram a cidade no dia 2 de abril de 1910 dia em que Chico Xavier nasceu nasceu que espírito era esse meu Deus gente que espírito era esse e Sá Tomásia concluía explicando que aquelas garças tinham aparecido em nossa terra para festejar com seus voos e o perfume dos lírios o nascimento de Chico Xavier que espírito é esse né os lírios de Pedro e o Eupoldo nunca floriram com tanta vontade como naqueles dias meu Deus do céu graças a Deus ai graças a Deus Paulo Paulo terminar o nosso programa com esse com essa passagem nos emociona e a gente agradece muito viu muito bom eu agradeço a todos vocês pelo carinho que tem pela Associação Espírito Obreiros do Bem por todos nós pela ajuda que nos deram para que a gente recuperasse aquela encosta né agradecendo ao Sérgio aos seus décimos segundos do céu de Teresópolis Petrópolis a você a uma causa nobre que foi né preparada pela Cristiane Drux a Márcia Cupelo do décimo segundo seu tanto amigo um abraço para ela um abraço para todos e muito obrigado por esse convite que nos proporcionou falar sobre esse espírito né grandioso esse espírito de de muita evolução que foi o Chico que é o Chico Xavier muito obrigado muito obrigada Paulo muito obrigada mesmo eu que agradeço amigos ouvintes muito obrigada também sempre pela companhia de vocês estão sempre conosco aqui com a rádio né e desejamos a todos votos de muita paz que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem tchau 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 até semana que vem